Eu tava com saudade de vocês Joga o beijo, minha moçada Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e nem telefonou Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre Eu sei Joga tudo pra cima Energia positiva Sai do seu topão É saudade que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar E aí, moça Todo mundo vai ficar bonito Qual a melhor forma de sentir calor Eu tô com saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar E aí, moça Qual a melhor forma de sentir calor Qual a melhor forma de sentir calor Qual a melhor forma de sentir calor Você foi embora e nem telefonou Você foi embora É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar E aí, moça Qual a melhor forma de sentir calor Eu tô com saudade que bate no meu coração Qual a melhor forma de sentir calor Eu tô com saudade que bate no meu coração Você foi embora Eu tô com saudade que bate no meu coração Vai ser pra sempre, vai Eu sei, energia positiva Positiva e brilho Sai, vai É saudade que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desligue, não É saudade que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desligue, não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Sai do céu, galera Sai, sai, sai Olha nos meus olhos Vem me dar um beijo Vem como eu te vejo E eu te quero demais Vem deita no meu colo Que faz de travesseiro Tudo é tão perfeito No modo que a gente faz Tem toda azul do mar Tem a luz do luar Tem o infinito que tem no seu olhar Nem toda água do mar Tem a luz do luar Tem o infinito que tem no seu olhar Eu quero ver as palavras Só vocês, vai É saudade que bate no meu coração 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 Preciso dizer que eu te amo Valeu, moçada Sai, sai Oh, 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 chacharalá Vem Daí, né, galera Daí, né, galera É saudade, né, galera Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto